A polícia prendeu hoje seis pessoas acusadas de formar uma quadrilha especializada em assaltar casas em bairros nobres de São Paulo Foram 90 dias de investigação O dia ainda clareava quando seis assaltantes, entre eles uma mulher chegaram à delegacia na zona leste de São Paulo Outros três homens também foram detidos e estão sendo investigados A polícia ainda cumpriu 11 mandados de busca e apreensão 38 agentes trabalharam na Operação Domo, que em latim significa lar Os criminosos formavam uma quadrilha especializada em assaltar residências de luxo em bairros de classe média alta da capital paulista Para entrar nas casas, usavam disfarces de funcionários dos correios e até mesmo de policiais civis Em um dos roubos, apresentaram um distintivo e um mandado de busca e apreensão falsos Eles agiam com violência Todos os indivíduos presos já possuem antecedentes criminais Não são tão jovens, são pessoas na faixa dos 40 anos O que faz com que cheguemos à conclusão de que estão nessa vida já faz um bom tempo As vítimas eram acompanhadas pela internet Quanto mais ostentavam, mais passavam a ser alvo da quadrilha Que buscava dinheiro, joias e aparelhos eletrônicos Inicialmente eles encontram uma residência de alto padrão E depois começam a fazer o acompanhamento nas redes sociais dos moradores Para certificar que realmente são pessoas de posses Na operação foram apreendidos computadores, celulares, dezenas de cartões de banco e relógios de ouro Os investigadores agora vão pedir a prisão temporária dos integrantes da quadrilha Obrigada 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 Obrigado.